Parte 3 de Língua Portuguesa, para terminarmos lá aquela tabelinha da segunda candidação. Vou convidar todos os alunos para que possam entrar novamente. João Língua, entrando. Olá, João. Olá, Bia. Peço que esperem só um momento, até que todos entendem novamente. Obrigado. Luísa também entrando. Certo. Certo. Dando aquela empaladinha marota, para que você já entrar, né? Errei, Dando. Ela pode também estar com algum problema na internet. Ela sempre tem. Bom, vou ter que prosseguir sem ela mesma. Nossa aula. Aqui. Para finalizar, até porque daqui a pouco vocês têm aula de... Espanhol. Espanhol. Vou compartilhar aqui novamente com vocês aqui, para que a gente possa dar continuidade. Nossa aula. Então, vamos lá. Agora, para terminar, futuro... Futuro do presente. Vamos lá. Ah, tá. Estava terminando aqui, né? Vamos agora para o futuro do presente. Futuro do presente do verbo escrever. Eu escreverei. Eu escreverei. Eu escreverei. Escreverei. Tu escreve... Traz. Trás. Trás. Tu escreverás. Ele escreve... Trão. Trás. Rá. Ele. Singular. Ele escreverá. Nós escreveremos, vós escrevereis, e eles, ou elas, escreverão. A gente só vai pegar o jeito mesmo quando vocês estiverem fazendo sozinhos isso aqui para mim. Aí eu quero ver se aprendeu mesmo, ou se só está copiando do prof. Pronto, lembrando novamente que para vocês daí não confundir o escreverã, que é do pretérito, com o escreverão do futuro do presente. Dana, a gente já está seguindo aqui, já está terminando a minha aula aqui, então eu tenho que prosseguir aqui, tá? Vamos lá, futuro do pretérito agora. Vou terminar a aula e aí eu falo para a Cris que vocês estão liberando. Tem um acento no i, hein? Vós escrevereis. Vós escrevereis. Acento no primeiro i. Escrevereis. Escrevereis. É isso mesmo. Pronto. Ó, terminação. Eu escreveria. Iria. Tu escreverias. Tu escreverias. Irias. Ele escreveria. Iria. Nós escreveríamos. Iria. Ó, queríamos. Ó, queríamos. Ó, vocês escreveriais. Iriais. E eles ou elas escreveriam. Iria. Pronto. Terminamos. Vou estar mandando o print dessa imagem na tela para vocês, tá bom? Lá no grupo para que vocês façam. Algum problema? Não. E aí, eu quero que vocês, quero que vocês mandem a imagem, tá? Mandem a imagem, por favor. Lá no grupo. No grupo? No grupo. Manda a imagem lá no grupo. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou mandar a imagem lá no grupo. Terminem aí, na casa de vocês, tá? Um instante. Um instante. Prof, é para mandar no grupo? Sim, é para mandar no grupo. Ah, tá. Vou mandar. Um instante. Um instante. Bye. Amém. 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 Tá, tenhamos todos Uma ótima tarde A gente volta a se encontrar Na segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau, gente Professor, e a terceira? Terceira o quê? Terceira a tabelinha? Não, não é pra fazer ainda nada não, tá bom? Ok Tchau, tchau, obrigado pela preocupação Tchau, tchau Coleguinhas, não é pra fazer nada Na terceira a tabelinha, hein? Só fica aí, guarda aí Salva aí Até segunda-feira, segunda-feira a gente continua Tchau